Se você percebeu que na raiz da sua planta está aparecendo essas batatinhas aqui você tem que correr aqui agora para assistir esse vídeo para entender por que está acontecendo isso e como que você consegue resolver esse problema Esse aqui por exemplo é uma raiz de um tomateiro Mas esse problema pode acontecer em diversas outras plantas inclusive em suculentas e até em rosas do deserto também Pois é, eu sou o Márcio e você está no cantinho de casa Então chega de relação e vamos para o conteúdo Esse problema aqui pessoal é causado por um parasita silencioso que acaba tomando conta das raízes da sua planta Parece até um pezinho de batata, olha só como que fica as raízes da sua planta Cheio dessas batatinhas aqui pessoal Na verdade isso aqui é a taca de um verme que é chamado de nematóide Ele tem poucos milímetros de tamanho e ele ataca as raízes da sua planta Impedindo aí que a planta possa fazer absorção de água e de nutrientes Com isso a sua planta vai ficar na nica Vai ficar com as folhas amarelando, vai ter o desenvolvimento produtivo reduzido E vai também favorecer que ela fique cheia de doenças É isso mesmo, seja bem propícia ao ataque de pragas Márcio, e como que minha planta consegue pegar esse tipo de doença aí Esse tipo de micro-organismo, essa praga aí Pois é pessoal, isso aqui geralmente é causado por você fazer o plantio de mudas aí Que não são mudas de boa qualidade Você pode comprar aí solos que não são solos estéreis Márcio, o que é solo estéreo? É um solo pessoal que não tem esse tipo de risco de ter esse tipo de micro-organismo Aqui no cantinho de casa eu já mostrei para vocês várias vezes Que eu utilizo o solo aqui, terra de barranco com estéreo curtido E isso aqui tem uma chave para você resolver Vai te ajudar a resolver esse problema É isso mesmo Pessoal, o que que acontece? Esse problema dessa praga pode ser trazido também até pelas chuvas Então não adianta só você comprar muda de boa qualidade Você utilizar uma terra de boa qualidade Pois os ventos aí associados às chuvas podem trazer essa praga aqui para as suas plantas Não sei de falar, mas outra forma também de veiculação aí Dessa praga aí no solo das suas plantas aí É através da utilização de ferramentas contaminadas Então sempre após usar a sua ferramenta aí Faça a esterilização dela Você pode utilizar água sanitária e detergente também Que você vai conseguir fazer uma limpeza eficiente contra essas pragas aí Beleza, pessoal? E essa praga ela traz tanto prejuízo aí Para você que seja um produtor rural Para você que tem suas plantinhas em vaso Ou para você que tem uma pequena horta em casa Primeira coisa que você vai poder fazer para você controlar esse problema Que eu sempre falo aqui para vocês no canal do Cantinho de Casa É a adubação orgânica, pessoal A adubação orgânica, ela tem diversos compostos ali Que vão acidificar um pouco o solo da sua planta Ok? E vão ajudar a combater e inibir a proliferação dessa praga aqui Mas, Marcia, existe algum veneno que eu posso usar no solo da minha planta aí Para poder resolver esse problema? Existem alguns nematicidas que você pode utilizar Mas além dele ter baixa eficiência Porque quando você aplica esse remédio Eles vão para o fundo do solo Eles também podem contaminar o solo da sua planta Fazendo mal para a sua saúde Saúde da sua família E para quem for consumir esses produtos aí também Então não é muito recomendado para você fazer isso A segunda recomendação que você pode fazer É fazer a rotação de culturas É uma forma muito simples de você utilizar De repente você plantou tomate Aí depois você vai fazer a rotação Plantar um pimentão Plantar um alface Plantar aí de repente uma couve Através dessa rotação Você vai atrapalhar o desenvolvimento dessas pragas aqui Marcia, o meu solo já está contaminado O que eu posso fazer para me eliminar isso de uma forma mais rápida? Existem diversas pesquisas que comprovaram que teve 70% de eficiência O seguinte método Você vai tirar toda a cobertura viva desse solo Ok? Não vai plantar nada Durante 3 meses você vai ficar removendo Revolvendo esse solo aí Deixar ele ao abrigo de sol Ok? E se quando aparecer alguma erva Você vai usar algum herbicida Algum tipo de componente assim Pois assim ele não vai ter como se alimentar E vai acabar morrendo também Outra forma de você poder combater Essa praga aqui nas suas plantas Pessoal É utilizando o cultivo De plantas antagonistas Como o cravo de defunto por exemplo Ele vai atrair essas pragas Para as raízes dele Ok? As ovos vão incluir Vão incluir Vai atrair essas pragas Para as raízes dele Depois de um tempo Quando elas chegarem próximas às raízes Tentarem entrar nas células das raízes O que ele vai fazer? Ele vai gerar alguns componentes tóxicos Para essas pragas Que vão repelir E vão eliminar essas pragas também Então Isso é extremamente conveniente Outra planta que é muito conveniente Você fazer o cultivo Para controlar esse tipo de praga É a mamona Ela vai ajudar bastante No combate dessa praga também O recurso principal Na minha recomendação aqui É realmente você fazer Adubação orgânica Para você melhorar a qualidade do solo E você criar uma biologia Que vai ser canibal Para matar e se alimentar Desses organismos Além de você também Promover o bom desenvolvimento Das suas plantas Por isso que eu não recomendo Só você fazer a utilização De adubação química Pois existem algumas pragas No solo Que vão atrapalhar muito E podem comprometer E até matar suas plantas Esse tipo de praga Aqui o nematóide Ele é muito comum Em climas tropicais E subtropicais Então aqui no Brasil Tem diversas regiões Que tem uma verdadeira infestação Dessa praga aqui Infelizmente Então espero que você tenha gostado Dessa super dica Aqui para você combater Esse problema aqui Que é um real pesadelo Para muitas pessoas Aqui no canal do Cantinho de Casa Tem vídeo novo Toda quarta E todo sábado A partir das 10 horas da manhã Aquele abração aí para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau